Boa noite população de Guaraciaba do Norte Nós estamos aqui no encerramento do primeiro Ilumina Guaraciaba do Norte Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação Foram realmente vocês que abrilhantaram essa festa realizada Por a Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte Trouxemos aí o Papai Noel para brilhantar e arrancar um sorriso das crianças Ele andou por as ruas, tirou foto com diversas crianças de Guaraciaba do Norte E essa tentativa de resgatar o espírito natalino do município de Guaraciaba do Norte Está sendo coroada hoje nesse encerramento No próximo ano iremos melhorar cada vez mais com o segundo Ilumina Guaraciaba do Norte Com a participação de mais gente, a iniciativa privada de crescer cada vez mais essa festa Ampliar mais a distribuição de brinquedos para o próximo ano E eu como gestor municipal estou muito realizado em poder proporcionar essa festa Aos meus conterrâneos, a quem escolheu Guaraciaba para morar E a toda a população de Guaraciaba de uma maneira geral Meu Feliz Natal, muita paz, muita saúde e um próspero ano novo E nos veremos em breve e até o nosso próximo Ilumina Guaraciaba Muito obrigado Obrigado